O projeto aqui, filé do boi aqui que vocês vão gostar, pistão 7.4 que eu vou montar aqui, pistão 7.4, fio de 2, só que vai ser o pistão da Phaser 7.4, um anel só igual o que eu montei na ML que a gente ia passar no dinamômetro lá em Orinsco e o Ed acabou com o motor lá no evento lá. Vai ser um 7.4, um anel só, a gente vai mostrar todos os procedimentos, arrancando o anel ali no torno, abrindo uma caça, esse motor aqui é o motor 350 original, que está montado só um kitzinho 190, não tem mais nada aqui, a moto é uma vareta, aqui a gente faz assim, arranca o motor vareta fora, guarda lá dentro do guarda-roupa do cliente e põe o motor 53, não compensa investir o motor vareta hoje em dia, então, o indício que eu ia fazer aqui ó, para montar esse 7.4 aqui, se fosse montar um vareta para andar junto com esse 7.4, ele ia gastar um rio de dinheiro e talvez não ia andar junto ainda, então, é uma coisa que não compensa mexer em motor vareta para muita cilindrada, no máximo de 4.5.5, não dá de bom, então, bora para o vídeo aí montar esse vídeo que vai ser um vídeo longo, então, paciente, a gente vai montar todo o passo a passo desse motor aqui, beleza? Aí rapa, ó, estamos aqui com o motor da 150 lá aberto, para montar o 7.4, né? A gente vai abrir a carcaça, que é o motor original, carcacinha original, então não passa aí o pistão 7.4, certo? Olha que topo, bailarina, bichiga, eita miséria, cadê o óculos? Olha que da hora, galera, ó. A gente vai filmar de longe aqui, mano, que bom que tá voando na cara, bicho. Ó, carcaça fixa, ó, alinhada. Ó, no celular aqui o bicho é bruxo, hein, bicho puxa o zoom mesmo, galera, ó. Olha que topo, ó. Ó, celular bom é assim, galera, ó. Só filmar de longe que o bagulho puxa o zoom, fio, ó. Olha lá, ó, vou puxar mais um ainda, ó. Ó, bom um pouquinho de zoom, hein, galera, ó. Pra vocês verem o bagulho, ó, como que tá, ó. Ó, ó. Ó onde eu tô aqui, ó. Ó onde eu tô, ó. Ó onde eu tô, ó. Ó, rapaz. Olha esse cilindro que nós acabou de fazer aqui, galera, ó. Paga pau. Não, paga, paga pau. Olha aqui. 74 milímetros. Olha o tamanho do bagulho, mano, ó. Esse cilindro aqui, galera, é aquele cilindro KMP, que ele vem aqui, ó. Aquele KMP que vem 70 milímetros. A gente despreensou. Tá feito um barulho. Mandeado. A gente despreensou aqui, galera, aquela camisa véia. Arrancou ela fora. Abriu o cilindro e colocou o 74 aí, ó. Desprestão aqui, ó, da frente do 74. Vai ser feita aqui a pré-montagem. E depois você vai ser feita aqui embaixo no pistão. Pino de 2. Pino de 17. Tamanho original, tá? Pino cruzado de 2 milímetros. Carcaça já reaberta. Vocês viram aí a primeira carcaça, ó. Carcaça já reaberta já, ó. Pode vir aqui o negócio com o filé, ó. Ó. Filézinho. Certo, ó. E o cilindro soldado. Certo? Tem a parte do cabeçote ainda. Falta soldar a parte do cabeçote. E terminar os dutos ainda do cabeçote. Pra montar aqui. A gente fez uma entrada do friso aqui, ó. Se quiser montar com o orange. Certo? Ou se quiser optar pra montar com a ajuda também. Então, tá aqui o cilindrão. A gente vai... Vou prensar agora aqui a biela. Então, não vou mostrar a prensa na biela. Porque isso já... Fiz vários vídeos sobre isso. Isso também... Qualquer preparador faz. Não tem segredo. Tá? Então, vai entrar um... Um trancor muito simples. E... A gente vai... Fazer as pré-montagem. A gente já volta então com a pré-montagem. Pra mostrar a taxa. Mostrar o tanto que vai ter que tirar. Se vai usar flan, se não vai. Beleza? Ó o cilindrão top, mano. Aí que top. Você é louco, ó. Cada hora que eu paro o cilindro aqui, eu... Ixi, mas... Dá vontade de... Morder. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Camisa, ó. 80mm externo. Ó. 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 80, mano. Camisono externo. 80. E por dentro... 70... E 4mm. Tá aqui no Paquim, tu me mostrou um 73 e pouquinho. Mais 74. É standard da Feija. Tá aqui, ó. Mostra a opçãozão standard. É a opção original ainda. A gente vai fazer agora a pré-montagem aqui. Pra saber o que vai usar de flange. Já tá com o pino cursado aqui no lugar. Já alinhamos, vira-brequim e tudo. Então vamos colocar aqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma noção como que vai ficar, ó. O trem, ó. Aqui não vai chegar no fundo, porque o copo é bem grande, ó. Então não vai chegar em encostar. Aí vai ter que usar flange, né, ó. É... Galera, eu ia montar aqui sem flange. Olha o tanto que precisam passar pra cima, só. Bom. Felizmente vai ter que montar uma flange. É... Tá abrindo ali a flange do motor ali já. Vai começar a abrir a flange que a gente tem aqui. Pra gente começar a fazer alguma edição ali com a flange que eu já creio que vai dar certo. Eu ia fazer aqui, esse cilindro aqui. Esse projeto do cliente. Um anel só. Igual o que a gente montou na ML aí. O motor da 150 que a gente jogou na ML aquela vez. Só que... Como o cliente vai andar dia a dia. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque teria que fazer solda no pistão aqui embaixo, ó. Pra fazer bastante cava. E ter que mexer muito ali na bolha do cabeçote. Então eu não quero estragar o cabeçote ali. E também não quero fazer um motor desse. Porque o motor desse é mais um motor de pega. Pra o cara ir pra uma arrancada e tirar um pega. Agora pra ficar andando dia a dia. Eu vou deixar o pistão... É... Vou te rebaixar ele aqui. No limite que ele vai ficar forte. É... Não deixar ele tão fraco. E vai ter que fazer um motor durável. Pra o cara andar aí. Pelo menos... Pelo menos é uns dois dias sem quebrar. Zueira. O cara tem que andar por mais de ano esse motor aqui. Pelo menos mais de um ano com esse motor. Porque o dinheiro investido aqui... É dinheiro investido. É... Não é pouco não. Então... O cara gastar aqui dois, três contas um motorzinho desse aqui. Pra quebrar com dois b's. Ninguém quer isso, né galera. Então... Isso não pode acontecer. Então a gente vai deixar o pistão bem forte aqui. E a moto vai correr. Mesma coisa que a nossa. Se vir tudo reforçado. Comando. Exo bruto. Eu vou fazer o comando de exo bruto ainda. Então a gente vai terminar de fazer a franja. Vou fazer cabo ainda. Rebaixar o pistão. Então eu já venho aqui. Com a montagem. Com a altura. Tudo certo o que ficou. Eu vou mostrar o que foi usado. O tanto que eu tirei no pistão. O que eu fiz e o que eu não fiz. A gente tem que tirar do pistão aqui, ó. O pistão ainda pega embaixo aqui ainda. Pode ver, ó. O pistão ainda tá pegando aqui no... No virabrequinha ainda. Pode ver que não foi mexido nada. A gente colocou o pistão ainda original ainda. Tá tudo original. Certo? Então a gente vai ali pro torno. Terminar as pré montagens aqui. Fazer os acertos aqui. Os ajustes. E a gente já volta aí. Aí rapaziada. Como eu falei pra vocês. A gente vai abrir a flanja aqui, ó. Da 74. Fez o alinhamento aqui da flanja. Olha lá, ó. Aqui nós abrimos a flanja, fi. Pode ser qualquer tamanho de flanja que nós abram. Ó a pesquisar arrombada aqui. Agora eu usei o relógio lá. É. Agora tá usando relógio, né. Alinha com relógio. Porque, galera. O torneiro aqui é profissional. Não precisa usar relógio. Não é a galera que usa relógio. Você não vai usar relógio. Aí, ó. Aí, ó. Vai abrir pra passar o cilindro. O cilindro ele é 80mm externo. 81. Fechou. Dormiu. Já era. Tá aberta junto. A gente vai tirar embaixo pra não pegar no virebrequim. Pau. Pau na máquina. Aqui, ó. Pau na máquina. Tira essa aqui. O pneu ele é 80mm. Deixa eu fizer esse menino. Ah, tira. Tira um pouquinho. Mais um. Pré-montagem, ó. A fronte que a gente acabou de... Tá sem junta, tá? Só uma pré-montagem mesmo. Ó Ó o torno que tá passando pela cima Certo, agora a gente vai resolver no torno ali Vamos ver aqui se o pistão tá passando aqui embaixo já, ó Ó Pode ver se o pistão tá passando já, ó Ó lá, ó, já passa no virabrequinho, tá vendo, ó Não pega mais, ó Ó Filé Certo Então tá o problema já resolvido, ó Filé do boi Vamos lá Terminar aqui a pré-montagem Rebaixar o pistão, fazer cabo, a gente já volta aí com mais detalhes Só esse calo aqui, ó Até ficar rito com esse aqui em semelhante lá Tá Aí galera, a gente vai começar os procedimentos do rebaixo do pistão Bora lá ver É uma gímenes aí, ó É que o material do pistão do alumínio é pão, né mano Ó o diamante sem nome Ó da marca que nós fez Vixe, pode tirar? Olha aqui onde tá a marca lá Não, mas da marca Esse daí é a marca que nós fez É um outro cilindro Você não quer que essa parte aqui agora Até chegar aqui, ó Eu faço Um grau 20, um grau Eu coloquei 15 graus Aí galera Pré-montagem Cabeçote já tá vendo aqui Câmara, cabeçote original, tá galera Câmara aqui vai ser praticamente original, ó Tá vendo, ó Mostra aí Câmara E o ressalto que a gente deixou, ó Pode ver que ficou, ó Ficou aí Passando aí, ó Um pouquinho pra cima Tá vendo, ó Top, galera Olha o tanto que passa, ó Vai, põe o baquinho aqui, ó Olha lá É isso aí Motinha taxada no álcool Ainda tá sem a junta ainda, viu galera, ó Ainda tem que pôr a junta Apertar ainda Esse aqui é só uma pré-montagem Depois a gente vai fazer os cálculos de taxa Vamos pras cavas agora? Bora, bora fazer cava agora Vamos fazer cava agora, ó E aqui a cava funciona assim agora Olha lá Ó Nível e tudo mais, ó E o nível aqui é Não é nível de De pedreiro não, rapaz Aqui é nível de torneiro, filho Olha lá Ó Olha o nível, ó Embaixo Certo Tá ali o pistão Tá aqui a ferramenta Ó Vou fazer, ó Ó Pau, vai Vamos tirar pro outro lado Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.